Pra todas as mina firmeza, pra todos os lados da peste, vai começar mais uma... A Barra da Olete! Queria pedir, sem maldade, muito barulho essa que é a final, pro DJ do França, a família assaltou sua vinte pedrada. DJ, só agradece, pode soltar o primeiro, geral tá com a mão pra cima, na melhor vibe máxima. Bota a outra mão pra cima, uma mão com flecha e a outra mão pra cima. É agora hein Andrade, é agora hein. Cê é louco! E ae? Então fez a vibe não hein? Adora hein! Vou, 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 vou. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? 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 Vai matar ou quero ver? Sáquer. E o que vai escorrer? Sáquer. Ae! Você é até gente da gente, é meu parceiro mas aqui é inteligente, desculpa mas hoje eu vou te ver. Tô inspirado e derrubo qualquer um que tiver na frente Não vai ser essa, até de amizade Vai ser batalha, vai cuspir todas as verdades E o truta na moral, é pra chegar final Tô orgulhoso de você, mas vai tomar um pau Não vai mudar, essa vai ser a essência Hoje o gulo ama, ganha leste, ganha experiência Só se for o arrombado Volta a semana que vem e aprende que isso é aprendizado Sem maldade eu vou começar a ficar calmo Vou ficar calmo sagrado, vou ler um salmo Porque meu pai já sem maldade Você tinha que tá, era no meu pau, amor Porque mano, sem maldade você não representou em nenhuma linha A diferença é de quem tá fazendo rima e quem só tá fazendo gracinha Ixi E aí, Luan, falou várias grosa, meu truta Várias grosa Você vai deixar Bota a mão pra cima nessa porra E aí, DJ Liga o flash, por favor Aí Uou, 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 uou Uou, uou, uou Café expresso Cê fala o salmo A rima aqui que é comum Você fica calmo Vai ler seu salmo, vitinho Que cê tá precisando Sua rima aqui não é ativa Eu fumo a sativa Não há com a folha da bíblia Só por acertar que o patrocínio fortalece Cê tá ligado que isso aqui é batalha da leste Ê Cê falou de amigo Então pode pá Só que agora na batalha Eu vou até representar Cê anda comigo Mas na rima Você não é zé Me fala com quem cê anda Que eu falo Que você é O que você quiser? O que você quiser? Pô, pô, pô! Cê tá doido! E aí, cê mais delongas por aí de quem começou o barulho para você? Pô, pô, pô! Quem gostou das imágenes de lua? Lua é um a zero em quem terminauuu! Lua é um a zero em quem terminauuu! E tudo que vai! E aí DJ? Ai bota a mão pra cima dessa forma! Levanta o flash, levanta o que você quiser! Um, dois! Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Vem geral, vem geral! Cê tentou cortar meu pipa, mas só deu estirante O que vocês querem ver? Pô, pô! Você acha malandro porque cê faz serol com sangue O que vocês querem ver? Pô, pô! E aí, e aí, e aí? Aham, 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 aham Cê tá pagando de pá, até olhando pra lá Uma fita na batalha eu vou ter que representar Cê tá usando um Nike Air? Só que cê não passa de arrombado Fazendo essa postura assim é um Nike Air cortado No máximo, isso que cê passa Derruba as carapaça, cê nunca que trapaça Cê tá ligado mano que eu rimo pros mano e também pros farsa Hoje eu vim pra derrubar os mano que são farsa E que não sempre aqui não tem atitude Ou sugerendo nunca eu passo até um grudo Não sei se cê conhece isso que é essência E na batalha demonstrando o máximo resistência Então pode ir pra a voz da falha Vai acabando o meu ar, mas eu rimo aqui nesta batalha Minha voz até falha, mas eu mando na canção A voz pode até falhar, puxa o corpo do coração Cê tá doido Levanta a mão, levanta a mão aí Levanta a mão aí, sem a maldade Ei, 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 ei Cê tá louco Tá bom, esse bicho é pesado Vamos, 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 vamos Ai Aê Luan, calma mano Cê tá muito nervoso enquanto o Basque tá calmo Ele até pediu pra me rezar um salmo Eu vou ler um salmo que luta pra me abençoar Senhor é meu pastor e rima boa não faltará Entendeu? Meu gruta, cê só manda suporte Hoje na sua garganta eu vim pra dar um corte E o corte que cê dá é só no corote Eu não vou temer nem se eu andar no vale da sombra e da morte Por quê? Eu sempre tô rimando na batida Na morte eu só quero verso, verdade e vida Por quê? Eu sempre tô rimando assim Botando meu coração no que eu faço dentro de mim Então é melhor cê ficar quieto Ficar nos meus pés Diga com quem anda e te direi quem és Só que ele anda comigo e ele não manda bem Então tudo que cê me xingou quer dizer que cê é também? Tá louco Vencedor, vencedor, vencedor E aí, e aí, o mesmo assim ainda da luta levanta assim rapidinho, 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 e aí Marulhos para quem gostou das imagens de Luan Marulhos para quem gostou das imagens de Vasco Sexteiro, levanta a mão, levanta a mão aí, chato, levanta a mão aqui, levanta a sua mão Levanta a sua mão Na moral, é a última vibe, tio Na moral, bota a mão pra cima É a última vibe da tarde Você que tá em casa, bota a mão pra cima agora Agora E aí, levanta a mão, senador Se acabar a luz aqui é nós que vai iluminar da nossa alma Batalha da Leste, mano, é oito anos do bang O que vocês querem ver? Lá, que! E o que vocês querem ver? Lá, que! E o que vocês querem ver? Lá, que! E o que vocês querem ver? Lá, que! Lá, que! Tranquilão Até falei papo de briga ou também papo de religião Mas minha religião é a rima na batida E é isso que eu deposito minha alma e minha vida Com meu coração na rima improvisada Por isso que a minha rima é sempre bem-aventurada Eu sempre falo isso Aqui a rima é interna Interna Minha rima vai ter vida eterna Vai ter vida eterna Você até falou do salmo Na hora da minha reza eu não ajuto até os palmos Sabe por que você é um migué? Mil caíram à direita e à esquerda Eu não caio porque eu não vou na fé Você entendeu? E eu sigo na fé e fico em pé Você pode falar das fitas até falar do que quiser É da igreja Se o freestyle é presságio Só que Deus é o caminho e o pastor é o peságio Essa rima não é sua Então presta atenção no que ele fala na rua Ele anda café só que ele é rude É do tipo que ora pro céu com muita fé E zero de atitude Não é zero de atitude Nessa porra mano agora cê foi mó rude Cala a boca seu otário Quem tá rimando é o Luan 100% de atitude acorda às 5 da manhã Tranquilão Todo mundo aqui trabalha Cê não faz mais que sua obrigação Acorda às 5 da manhã Eu falo na disciplina Aqui é com palavras Minha atitude é rima É rima A fritaria que constou Sua atitude é rima Por isso que cê travou Quando cê fala com homem Ensino proceder Todo mundo tem obrigação e também o dever Minha atitude é rima Com os meus camarada Isso eu faço há mais dois anos de caminhada Eu uso tudo independente de qualquer fé Amém pra que é de amém Axé pra que é de axé Axé pra que é de axé A rima que é constante A rima não era minha e essa é do estudante Cê me falou Dois anos de caminhada Seu freestyle é delinquente Dois anos de caminhada E dez passos sempre à frente Fala a boca meu tuta Eu vou ter que te explicar Que essa rima não é do estudante É só um ditado popular Que eu quis falar Só que eu falo qualquer fita O que seria do luar rimando Se não fosse as rimas usadas pelo Murica Na moral, na moral Vou falar um bagulho pra vocês aqui na sessão Vai lá no canal da Batalha da Leste Assiste a Sem o OK edição Que ele mandou essa rima Seu campião Na Batalha da Leste Cê não passa de um cunção Aí, sem maldade Sabe qual é a diferença dos seus argumentos? Cê fala pra câmera Eu falo pra quem tá aqui nesse momento Essa que é a diferença Aqui na verdade Você vive a internet Eu vivo a realidade Claro que é a realidade Cê não é rude Por isso que os caras criam o canal no YouTube Sabe por que eu faço a rima Não é só pelas onças Tô rimando pra quem não pode falar Porque tinha uma responsa Eeeeee Barulho pra essa batalha Barulho, 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 barulho Cê tá louco Pesado, né? Muito foda, né? Memoriza aí pra quem cê vai votar Memorizou? Memorizou Memorizou, né? Guardou E aí, sem fazer loucas por hoje De quem começou Barulhos, para quem gostou das imãs de basquete Barulhos, para quem gostou das imãs de lua Lua é o grande campeão Pra quem gostou das imãs de